Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo e oficialmente o verão acabou de começar, né? Se bem que aqui no Brasil, em muitos estados, é verão de janeiro a janeiro como por exemplo aqui no nosso nordeste, no meu nordeste, né? Que a gente aqui não tem praticamente inverno, é só verão de janeiro a janeiro, né? Mas nos restantes dos estados, né? Tem sim temporadas frias e agora chegou o verão com temperaturas altíssimas, com sensação de abafado, sensação de calor extremo porém, nós que amamos perfumes, a gente mesmo no calor quer estar cheiroso e por conta disso, no vídeo de hoje eu vou indicar dois perfumes aqui para vocês perfumes maravilhosos, dois perfumes incríveis para a gente poder usar e abusar mesmo nos dias quentes de verão, tá? Os perfumes de hoje que eu vou falar aqui para vocês são da Avelaneda Perfumes, tá? Essa marca de contratips que eu estou adorando conhecer, adorando usar, amando utilizar tem vários perfumes incríveis, já falei de vários perfumes da Avelaneda aqui para vocês no meu canal, femininos e masculinos, tá bom? E esses dois, especialmente, são maravilhosos para agora nos dias quentes, tá? Inclusive, eu amo, estou amando, pirando utilizar esse aqui que eu já vou falar para vocês que é o meu favorito dos dois mas enfim, tá bom? Esses dois perfumes, essas duas fragrâncias são maravilhosos para vocês utilizarem agora no verão, tá bom? Ó, eu vou falar de dois perfumes, um é masculino, tá? Que é esse aqui, que é o Viking, que ele é inspirado no Viking da Creed, tá? E esse aqui, o Oni, que eu acho ele um pouco mais compartilhável homem e mulher, pode usá-lo tranquilamente, tá? Esse Oni aqui, ele é inspirado no Cheroff, New, ou New Cheroff, tá? Que é um perfume de nicho, ambos são perfumes de nicho, tá bom? Caríssimos, só que na Avelaneda você vai comprar bem baratinho, tá? Gente, o Viking, deixa eu falar aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar o perfume aqui, falar do Viking para vocês Ó, o Viking, ele é um amadeirado aromático, tá? E as notas dele são Apesar de ser um perfume que tem bastante notas, né? Bastante notas pesadas, tipo pimenta, cedro, madeiras Ele é um perfume que, apesar dessas notas pesadas Ele tem uma vibe muito verde, uma vibe muito cítrica Uma vibe de bergamota, de limão, bastante evidente Ele tem, sim, um toque especiado, né? Por conta dessas pimentas, desse toque de especiarias Ele também tem um fundinho levemente amadeirado, por conta do cedro E também um toquezinho levemente resinoso da Favatom Um toquezinho meio resinoso, doce Mas o que predomina realmente nesse perfume É essa vibe de hortelã Essa vibe verde, essa vibe cítrica Essa vibe adstringente, sabe? Que deixa o olfato... Que tira aquele peso de só perfumes pesados Perfumes amadeirados Ele limpa o olfato, tá? Apesar dele ter, sim, notas pesadas Então, assim, é um perfume incrível Eu digo que ele é um perfume cítrico Mas ele é um perfume cítrico mais elegante É um perfume cítrico mais refinado, mais sofisticado, tá? Por quê? O Viking, ele tem aquela mesma pegada do Aventus da Creed, tá? Aquela pegada elegante, aquela pegada sofisticada Só que no Viking, ele não tem aquela densidade toda Não tem aquele amadeirado, aquele esfumaçado Aquele toque de abacaxi, não, sabe? Que tem o Aventus Eu digo que o Viking é um Creed Só que pro dia a dia Pra dias quentes, pro verão Porque o que predomina mesmo no Viking É essa pegada limpa É essa pegada cítrica É essa pegada verde De hortelã, de limão Bergamota, da laranja Que tem no perfume, tá? Então, assim Ele é mais, realmente Puxado pro masculino Porque ele tem esse fundo Levemente amadeirado do cedro Com aquele toque doce Resinoso da fava tonka Porém, sutil, tá? E realmente, gente Se você quer passar algo mais elegante Algo mais sofisticado Durante o dia Durante o calor Esse perfume aqui é excelente pra você, tá? Eu acho ele que Eu acho ele mais Como eu posso falar Indicado pra ocasiões especiais Durante o dia Um casamento Uma festa durante o dia Uma balada durante o dia Porque ele tem uma fixação E uma projeção Muito, muito, muito boa Apesar de ser um pouco mais cítrico Um pouco mais verde, tá? É incrível Muito delicioso Que é o perfume Elegante Elegante Sofisticado Maduro Masculino Pro dia a dia Pra dias quentes Pro verão Esse aqui O Vick Da Avelaneda Perfumes Tá? Fixa na minha pele Por sete horas E projeta duas horas Tranquilo Tá bom? Então se você gosta Do Aventus E quer algo mais cítrico Mais herbal Mais leve Mais usável Mais versátil O Vick Da Avelaneda Perfumes É excelente Pra você Tá? Ele tem um cheiro Muito gostoso Ele tem um cheiro Muito agradável Um cheiro Que Puxa Você Sabe? Puxa as pessoas Pro olfato Pelo olfato Maravilhoso Muito, muito, muito bom Vale a pena Recomendo bastante Pra vocês Tá? Já o One Que esse aqui Eu piro desse perfume Porque ele é incrível Que é no Cheroff New O New Cheroff Que é outro perfume De nicho Tá? Gente Ele é um amadeirado Especiado Tá? E ele tem Bergamota Notas verdes Neroli Cardamomo Pimenta rosa Jasmine Noz moscada Vete Percedo Patchouli E amba Também tem bastante notas Tá? Mas o que predomina Nesse perfume aqui São a bergamota As notas verdes O cardamomo E um toquezinho Dessa noz moscada Que dá esse toque Meio que especiado nele Mas ele é um perfume Muito mais cítrico Muito mais verde Muito mais Adstringente Sabe? Sabe quando o seu olfato Tá cansado De só perfumes amadeirados Perfumes fortes Doces e tal E você quer limpar o seu olfato Esse perfume aqui É incrível Tá? Tá vendo esse Esse coisinha aqui Parecendo um limãozinho É basicamente isso A fragrância Quando você passa ele Você sente Essa nota cítrica Só que você sente também Como se fosse Folhas de limão Bem verde Sendo esmagadas E sobe aquele cheiro Bem cítrico Bem verde Do limão Sabe? De folhas esmagadas De madeira verde Amassada também junto Tá? Só que com o tempo Ele vai pegando Um toque mais Meio que de lavanda Ele fica um toque Meio alavandado Com a evolução Um toque lavanda Molhadinha Bem sutil Bem tranquilo Com essa noz moscada E de fundo Levemente amadeirado Ali Mas o que predomina Realmente nesse perfume É o toque de bergamota De limão Essas notas verdes Esse toque de lavanda Que deixa ele Um perfume Completamente compartilhável Completamente versátil Ótimo pro dia a dia Ótimo pra dias Extremamente quentes Porque ele não sufoca Ele não fica com cheiro ruim Aquele cheiro abafado Mesmo no calor Tá? Ele realmente é indicado Para dias quentes Para dias de verão E eu também Eu acho ele super compartilhável Ah, e outra coisa Ele tem esse neroli Que dá meio que um Uma vibe nele De banho tomado Imagine comigo Um sabonete De folhas Verdes De folhas de limão Com bergamota É esse perfume aqui Tá? Com um toquezinho Meio de lavanda Uma lavanda molhada Com um fundinho Levemente amadeirado É o Oni Da Avelaneda Perfumes Pelo menos pra mim É um perfume incrível Pro verão Veranil Fixa muito bem Tá? Também na minha pele Apesar de ser cítrico Na minha pele Ele fixa umas 5 horas A 6 horas Não passou muito disso não Para um perfume cítrico Show de bola Achei super bom E projeta 2 horas também É uma projeção muito boa Tá bom? Então Excelente perfume Esses dois perfumes Da Avelaneda Eu recomendo super Para vocês utilizarem agora No verão Nos dias quentes Tá? Inclusive vou fazer mais um vídeo Falando de vários outros perfumes Para o verão Tá bom? Se você gostou da resenha Quer adquiri-lo Quer experimentá-los Ou qualquer outro perfume Lá do site Da Avelaneda Perfumes Vou deixar o site Com o meu cupom de desconto AJ10 Que vai te dar Mais 10% de desconto Nesses dois perfumes aqui Ou em qualquer outro perfume Lá da Avelaneda Inclusive tem super lançamentos Lá na Avelaneda Corre lá para conferir Tá? Tem o Salvage Elixir Eles lançaram Contratipo do Salvage Elixir Dá uma partadinha lá no site Para vocês conferirem Tá bom? Então é isso Grande beijo Grande abraço Até o próximo vídeo E tchau